P.I.K.A.T.I.O. serve basicamente pra você saber apenas o ratio da box, o que saiu na box, esse pessoal que fica mais curioso, que pega um vídeo de unboxing muito longo e vai lá e pula pro final pra saber quais são as raras que esse vídeo é feito pra você. Então assim, ele é bem direto mesmo pra você saber o que sai de outra rara na box, pra você que tá curioso pra saber quais são os ratios da box. Então, ele é bem rápido. Pra quem não sabe, eu sou o Tio Sam, espero que vocês já conheçam um pouco do meu canal, se você não conhece ainda, se inscreva. E esse vídeo vai ser legal porque enquanto eu abro os buses eu vou ter um tempo pra estar conversando com vocês e eu vou estar podendo falar algumas coisas que eu não tô tendo tempo de falar com vocês. Como vocês estão vendo, eu já tô tirando aqui todas as raras dos buses, eu vou abrir todos os buses, vou tirar as raras e a gente vai abrir as raras tudo de uma vez. E as comuns e incomum, nesse unboxing nós vamos ignorar, tudo bem? Que eu já fiz, se você quer saber as comuns e incomuns, olha o meu primeiro unboxing, tá? Que saiu agora na quarta-feira, na quinta-feira de madrugada, já tá aí no canal. Esse é o segundo box que eu tô abrindo no canal, tudo bem? E essa box vai ser meio que speed, assim, pra ver se isso tem um resultado, se vocês gostam do formato ou não. Pra quem não sabe, ainda na terça-feira eu estou indo pro Mundial de Pokémon TCG e Mundial de Videogame também, né? Que é junto, é o mesmo evento. E se vocês querem saber mais informações enquanto eu estiver lá, fazendo uma cobertura, se vocês quiserem conversar comigo enquanto eu estiver lá, vai ser basicamente por Instagram e por Twitter, viu? Então me sigam no Instagram e me sigam no Twitter, é LucasChulsan no Instagram e LucasChulsan também no Twitter. Facebook, provavelmente eu não devo estar mexendo tanto. YouTube, só se eu conseguir deixar os vídeos já prontos, tá? Provavelmente não vai ter vídeo na semana que vem. Vai ter vídeo apenas essa semana mesmo. Então, espero que vocês estejam gostando aí, porque tá muito corrido, galera, infelizmente, mas eu tô tentando fazer o máximo de vídeo pra vocês enquanto isso. Bom, vamos lá. Vamos abrindo todos os Busters. E aí faz sempre aquele macete velho, né? Então eu tiro as três últimas, que são as incomuns do Buster. E aí eu pego as duas, que pode ser rara ou não, mas aí as três incomuns eu tiro. Eu fico com a rara e com a reversa. Aqui pode ser outra rara, pode ser uma outra. Então vamos ver aí o que vai sendo. Então, enquanto isso, a gente vai abrindo todos os Busters. Bom, galera, eu tenho tido alguns comentários. Queria falar pra vocês que eu leio os comentários do canal. Ah, não sei o que, formato XY, calma que vai ter. Eu já peguei os meus códigos da Ancient Order, já estão todos na minha conta, na atualização que saiu. Eu fiz um vídeo até de unboxing de umas três boxes online. Espero que saia o mais rápido possível aí pra vocês, que vocês estejam vendo isso. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Também é uma coisa que eu não tinha feito ainda. Vai ser uma novidade aí pro canal. Ah, vamos tirando todas, vamos tirando todas. Eu abri também uma Elite Trainer Box. Eu espero que você tenha assistido o vídeo daquela Elite Trainer Box que tá ali em cima. E espero que você tenha gostado do unboxing também. É, o que eu tenho pra comentar é que o canal tem crescido bastante. Eu tô muito satisfeito com isso. A gente chegou já à marca aí de 1.600 inscritos. Já pensou ser o voltado mundial com 2.000 inscritos? Tanto que ia ser massa. Isso depende um pouco da ajuda de vocês, né? Se vocês estiverem divulgando aí pra algum amigo de vocês. Mas eu senti que deu uma queda nos vídeos, viu? Assim, a quantidade de vinhos pelo menos. A gente tava chegando quase todos os vídeos aí a mil visualizações. Agora elas deram um estagnado aí na faixa de 500 visualizações. Então não sei muito o que aconteceu. Se eu estiver errando em alguma coisa, eu gostaria que vocês colocassem no comentário qualquer feedback também que vocês tiverem do canal. E atualmente, lembrando que eu sou um zero à esquerda de edição. Eu sou um zero à esquerda de noção de câmera e tudo mais. Eu tô aprendendo tudo isso agora. Mexendo com o canal, melhorando a cada vídeo, assim. Pelo menos as coisas que eu noto, assim, que tão melhor. Eu sei que o meu áudio não é 100%, mas eu tive um problema com o microfone que eu comprei. Um microfone muito top, inclusive. Pra quem conhece o fio da IPI, é o mesmo microfone do fio da IPI ali. Só que eu comprei um modelo que eu acho um pouco mais bonito. Que o dele é meio estranho. E o áudio dos meus vídeos, pra quando eu voltar do Mundial, vai melhorar bastante. Podem ter certeza disso. Por enquanto eu fico com o áudio da minha câmera, que não é dos piores. Mas, às vezes, ele não tá num dia bom. Não sei o que acontece, que tem dia que o áudio fica bem pior. Mas tudo bem. Seguindo firme e forte. Acabamos agora a metade da box aí. Vamos tirando, vamos tirando. Galera, eu particularmente, se eu fosse assistir um vídeo de unboxing, de box, eu que gosto de comprar a coleção, decidir se eu vou comprar ou não, eu gostaria muito desse tipo de formato de vídeo. Porque as cartas incomuns e comuns, elas são muito fáceis de conseguir. Geralmente, quando você adquire uma carta rara, você acaba conseguindo as comuns e incomuns relacionadas a ela, até de brinde. Então, o que é que manda hoje, o que tem valor maior nas cartas, acaba sendo as ultra raras. Infelizmente, assim, tem que ser os X mesmo, tem que ser as secretas raras, as Schwartz. É isso que tem valor comercial. Então, você tá gastando o seu dinheiro ali. Qual coleção que tá boa? As cartas que saem nessa coleção tem valor comercial? O que que sai nessa coleção? Às vezes, não sabe. Porque tem gente que, eu, por exemplo, pra ser sincero, eu já assisti unboxing sem saber o que que sai na coleção. Então, eu vi as arts pela primeira vez. Eu não tinha acompanhado em outro site ainda, alguma coisa assim do tipo. Então, esse tipo de vídeo é legal pra isso. Eu vi as ultra raras e tudo mais, o que que tá saindo, o que que não tá. Aí, eu vi o preço da ultra rara, se tá compensando ou não tá compensando. Essas coisas do tipo. Vamos indo aqui. É ruim que pega muito barulho, né? Agora, tá tendo muita movimentação, tá o carro parando aqui em casa. Mas, tá bom. Vamos abrindo aqui. Cara, a poeira que tá no meu quarto dessa reforma. Quem tá vendo meus vídeos, tá vendo que eu não dou conta de parar de tossir. Não é só durante os vídeos, é o tempo todo. Tô bem preocupado com isso, tentando tratar pra não dar problema durante o Mundial. Mas, tá foda, viu, mano? Eu não sei o que fazer já. Tá, medicação eu tô tomando. Minha namorada é médica, ela não passa as coisas pra eu tomar. Mas, tá meio foda. Vamos ver. Acabando, hein, galera. Daqui a pouco a gente vai ver essas raras aí, se essa box foi melhor ou não que a outra. E, opa! A câmera caiu. Mas, tudo bem. Desculpa, gente, pela tosse. Vamos ver aqui, meu amigo tá tentando me ajudar aqui com a câmera. Ela não tá querendo ficar em pé, ela tá bem revoltada. Vamos lá, vamos lá, câmera. Precisa ficar em pé, por favor. Tripé, me ajude. Você vê que... Ao vivo, né, galera? Ao vivo é outra coisa. Ao vivo o problema acontece mesmo. Pra não editar. Fazer esse Speed Unboxing do jeito aqui. Bom, ficou um pouco mais baixo. Baixando. Tá difícil! Vê se eu compro um tripé melhor, né? Um mais resistente. Meu tripé é muito fininho aqui pra segurar essas coisas. Apesar da minha câmera ser muito pequena também. E ela vai continuar caindo. Vamos tentar arrumar isso aqui. Não tá fácil. E não sei o que que tá acontecendo. Pra ser sincero, nunca caiu tantas vezes. Em todos os Unbox que eu fiz é sempre no mesmo local. Não sei o que tá acontecendo. A mesinha aqui é bem... Bem firme. Bom, agora vai, né? Vamos acreditar que agora vai. Vamos lá, tirando todos os códigos. Dropa 3, tira 2. E vamos seguindo. Galera fala muito que o Booster BR tá ruim, né? Assim, ó. Vocês que andam comprando box, depois vocês coloquem no comentário. Quantas Ultra Raras, por favor, veio na box de vocês, tá? A box brasileira que vocês compraram. Eu, as últimas 5 boxes que eu comprei da coleção da Copag aí, de box BR, vieram 3 Ultra Raras. Eu nunca abro uma box que tem menos de 3 Ultra Raras da BR. Já a box americana, eu tenho sempre azar, cara. Eu abri, por exemplo, meu primeiro box, veio 4. Eu sei que ela pode vir até 9, tem gente que consegue tirar. Mas a média aí é entre 6 a 8, sabe? Mas eu tô sempre azar com box americana. Pra mim compensa muito mais comprar 2, 3 boxes em português do que comprar uma americana. Porque com o preço do dólar aí, meu amigo, o preço tabelado dela de loja, se você for lá no Walmart pra comprar uma box dessa lá no Walmart, ela tá saindo a 140 dólares, cara. Converte isso aí que você vai ver que é o mesmo preço que você comprar 3 boxes da Copag em português. Tô mal, mas vamos lá. Filme forte. Parecendo aquelas coisas amadoras, né? Daquele pessoal que tosse. Já viu aqueles jornalistas esportivos mais poleiros? Aqueles local, bem local mesmo. Parece de bairro que o cara tosse enquanto tá falando. Incrível. One-on, Metagross, ok. Nada de muito legal aqui. Só mostrar pra vocês, porque senão fica muito ruim também. One-on, Reverse. One-on, até que joga. Inveriza um Reverse. E uma Gardevoir. Ele é holográfico. Não deu pra ver, mas foi isso. Um Magikarp e um Gardevoir no mesmo Booster. Um Reverse, um Raro. É um Claydon e um Gloom. E a nossa primeira Ultra Rara aí da box, então. Um Mega Tiranitar, versão regular. Joga muito, acredito que vai jogar bastante. E a nossa próxima Ultra Rara aí já é um Sceptile X. Já duas Ultra Raras nessa box. Em seguida, ele coloca na frente dos meus capacetes do Star Wars. Um Vileplume Reverse e um Regi Ice. De raras, ambas raras. Um Porygon Z e um Regi Rock. Um Golete e um Metagross. É um... Um Gudra e um Vileplume. Ok. Mais uma. E agora é um Mega Faros, versão Full Art aí, né? Terceira Ultra Rara da box. Essa box provavelmente vai ser bem melhor que a minha. Se nessa parte já tá dessa forma. Vucarone e um Inkey. Uma Energia Elétrica ali especial e um Porygon Z. Um Haltz e um Golurk. Um Jotun Holographic. Um Mega Faros ali, Spirit Link. E Reverse. E um Tiranitar X de Ultra Rara aí. Beleza. Já estamos aí na quarta Ultra da box. É um... Um Estádio de Planta. Um Entei. Esse Entei é uma carta bem legal. Gairodos. Mais uma Gardevoir ali, Reverse. Jotun. E Regi Steel. Inkey e Regiais. Virizium. Jihara. Energia Noturna Reverse. Mais um Metagross com Ancient Traits. E opa! Veio uma Shine. Uma das Shines da coleção. O Grondon aí na versão preta, né? Só que ele não tem aquela Ancient Traits que trava os itens. Ele vem com aquela Ancient Traits do Max. Então uma Reverse ali. Um Suporte Reverse. E a... E a Vespa Queen. Agora uma Volcarona Rara e um Claydol Rara. Duas Raras nesse Buster. Um Vileplome e um Kombi Reverse. Vamos lá. Um Dolurk. De Rara. Mais uma Ultra Rara. Já passamos a Ultra Box, né? O Rupa X. Carta que vai jogar bastante. E provavelmente quase todo o deck deve ter uma copy. Imagino eu. Um Metagross e um Gyarados ali na versão Semifuarch Reverse. Um Claydol e um Helicant. E um Mega Sceptile X. Tá aí essa box então sendo bem mais vantajosa que a primeira que nós abrimos aqui no canal. Entei. Bom, tô aí. Tiranitaria Spirit Link. E um Kyurem Fuarte aí já saindo, né? Opa, então veio três cartas Fuarts nessa box, hein, galera? Megan Faros. Kyurem X. E o Grondon. Primal Grondon também é versão Fuarte. Até agora oito Ultra Rara. Será que essa box vai vir com nove? Vamos ver, vamos ver. Não, veio só com oito mesmo, que é um Raid excelente. Já. Então, tá aí uma box americana. Pra quem não acredita que às vezes vem oito Ultra Raras. Vem oito Ultra Raras. Abrimos todos aqui na frente de vocês. Digamos que a minha primeira box ali é um pouco mais competitivas. Mas a quantidade financeira dessa daqui com certeza compensa mais. Um Megan Faros Fuarte. Um Kyurem X Fuarte. Um Primal Grondon Shine aí, né? Uma Secret Hair. Com a Ancient Treats nova, a Max. Mega Sceptile X. Um Tyranitar X regular. Um Rupa X regular. Um Sceptile X. E um Mega Tyranitar X regular também. Bom, galera. Foi isso. Speed Unbox. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E deem o like aí. Fala pra mim nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo mais apto. Se vocês gostam ou não, beleza? Desculpem pela tosse. Meu nome é Tio Sam. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. É nóis. Tchau, tchau, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri